A consultoria na empresa é um produto do Sebrae São Paulo, que a gente vem pondo em prática desde 2014. A importância é diferenciada em todos os sentidos. Eu posso dizer que o empresário, antes e depois da consultoria, passa a ter uma mentalidade diferenciada em gestão. Aqui no caso da empresa Casa Felipes, a gente está desde o ano passado com um trabalho voltado à empresa familiar, trabalhando em várias áreas, desde finanças, planejamento, área de estoque, área de vendas e atendimento. E é muito bacana você ver mais do que a gente está orientando com ferramentas, conceitos e a prática que eles estão realmente levando esse compromisso para frente. Então, é um trabalho conjunto Sebrae São Paulo e empresários e, acima de tudo, a implantação aqui dentro da empresa, com a presença do consultor, para que a gente consiga, junto com eles, implementar melhores ferramentas e, com certeza, obter melhores resultados. A consultoria de Sebrae na empresa foi um divisor de águas para nós aqui na Casa Felipes. Hoje nós conseguimos trabalhar muito a parte financeira e a parte de gestão de pessoas graças aos cursos e a consultoria que nós estamos tendo do Sebrae. Para nós, a consultoria do Sebrae foi muito importante, que mostrou a questão de estoque, como a gente deve se trabalhar, tanto com o estoque mínimo, com o estoque máximo. Mostrou também a parte de pessoas, né, que a gente tem que... o tratamento que nós devemos ter com os funcionários e com os clientes. Foi muito legal porque a gente começou a ter uma equipe mais unida, uma equipe mais contente, que, assim, acaba nós apoiando no trabalho que a gente faz. A gente começou do nada, né, muito pequenininho e foi aumentando portas, abrindo portas, aumentando as vendas. Então era tudo, assim, tudo da nossa cabeça. Não tinha nada profissionalizado, né. Com a vinda do Sebrae, então, aprimorou mais o nosso conhecimento e alguma coisa que a gente estava pendente de fazer, né. Foi muito bom a assessoria do Sebrae. Foi uma alavancagem muito boa, tanto na área de atendimento, na área de estoque, na área financeira. Então, tudo isso aí veio contribuir com o que nós já tínhamos um pouco de experiência. Agora, melhorou mais ainda. Bem, a consultoria na empresa possibilita ao empresário essa visão, tanto de curto, médio e longo prazo. conseguindo ferramentas, né, pra que ele realmente alcance aqueles objetivos e metas que foram traçados. Então, tudo se inicia com um diagnóstico. Após o diagnóstico, é realizado um plano de ação junto com o empresário. E esse plano de ação, ele tem como objetivo atender, realmente, as necessidades da empresa. Os vários temas, né, de consultoria na empresa, eles são divididos em módulos de quatro horas. Então, a possibilidade do empresário, ele encaixar, conforme a sua necessidade, as características do produto do Sebrae, que é esse consultoria na empresa. Realmente, com foco em resultado. É, a consultoria do Sebrae veio de encontro com as nossas necessidades. Nós implantamos o fluxo de caixa, a engenharia de cardápio, reduzimos as nossas despesas, encontramos os nossos produtos que têm uma maior rentabilidade e tiramos do nosso cardápio aqueles que não nos davam uma boa rentabilidade. Eu acho que é de extrema importância o empresário estar em parceria com o Sebrae, para ajudar na questão financeira, na questão do marketing, em todas as áreas da sua empresa. Na minha, foi de extrema e total importância a consultoria financeira, porque nós realmente precisávamos dessa parceria com o Sebrae. Então, para mim, foi muito importante. Os resultados foram ótimos e hoje a gente tem uma nova visão da nossa empresa. Música Música